Boa noite! 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 os temas que nós já abordamos aqui, acesse o nosso blog novotempo.com barra Além dos Fatos. E eu sempre tenho que reforçar que você tem que acessar o nosso blog, assistir os nossos programas, quando acabar o nosso ao vivo, claro, novotempo.com barra Além dos Fatos. E eu quero aproveitar e já dar uma boa noite para o nosso entrevistado da noite, que está aqui, o advogado João. Tudo bom, João? Boa noite. Seja bem-vindo ao Além dos Fatos. Tudo bem com você? Olá, Luciana. Boa noite. É um grande prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. João, pergunta do dia, qual o fato histórico, qual o evento marcou a sua vida? Os nossos internautas já estão participando. Eu quero saber de você, João. Qual foi o evento que marcou a sua vida? Você tem quantos anos, João? Eu tenho 26 anos. Nesses últimos 16 anos, qual foi o fato que marcou a sua vida? Qual foi o evento histórico que ficou gravado na sua memória? Eu creio que um dos grandes eventos que marcou a minha vida foi o do 11 de setembro. Quando ele aconteceu, eu lembro que exatamente o que eu estava fazendo, que eu estava assistindo um desenho animado. E eu fiquei com raiva porque interromperam a programação do desenho para passar as coisas que estavam acontecendo, etc. E foi a primeira vez que eu tive uma real noção da grandiosidade, da maldade que acontece no mundo. Até antes dali, eu era criança ainda, estava chegando na pré-adolescência, não me preocupava muito com essas coisas. Mas a partir daí, eu comecei a entender como o mundo estava complicado. E os nossos internautas, os nossos amigos do Facebook, ao longo do dia, também responderam qual o fato histórico, qual o grande evento marcou a sua vida. Vamos ver aqui a primeira interação. Quem? De onde vem? G. Anderson de Jesus, de Juazeiro, Bahia. Sem dúvidas, o acontecimento dos refugiados da Síria marcou a minha vida. Ali constatamos até que ponto a maldade humana tem chegado e causado tristeza a inocentes como a criancinha que foi encontrada morta na praia. Essa é a opinião do G. Anderson, de Juazeiro, Bahia. Um abraço para a Bahia que está conectada, ligada aqui no Além dos Fatos. Vamos para a próxima interação. Leandro Alves, Niterói, Rio de Janeiro. O impeachment da atual presidente da República, do Brasil e toda a roubalheira do país é chocante. Mas quando o caso envolve uma criança indefesa, não tem como. A cena da criança síria na beira da praia marcou minha memória. Leandro Alves, de Niterói. Essa imagem vai ficar gravada por muito tempo aí, né? Chocou o mundo. O ataque, ó, o Milson Oliveira, de Florianópolis, Santa Catarina. O ataque terrorista do 11 de setembro, ó, João. Marcou não só a minha vida, mas toda a economia do mundo que até hoje sofre com aquele ataque. Milson de Oliveira, de Florianópolis. E hoje aqui no nosso programa nós selecionamos alguns fatos, alguns acontecimentos que marcaram a história da humanidade, né? No mundo e também no Brasil. Vamos ver a primeira foto aqui? Do primeiro acontecimento, ó, né? Nas nossas redes sociais, esse acontecimento foi bastante citado, né? Essa cena chocou o mundo. Por que que essa cena abalou, assim, de tal forma que as pessoas lembram até hoje e nós iremos guardar essa cena por muitos anos na nossa memória, né, João? É verdade. Eu creio que a grande diferença que essa imagem fez na visão que o mundo tem do conflito que está acontecendo na Síria foi que deixou de ser uma coisa meio abstrata e se tornou uma coisa concreta. Como assim? Quando falam que milhões de imigrantes estão saindo da Síria, indo para outros países, para a Europa, para o Líbano e etc., a gente pensa em um milhão de pessoas e não pensa em ninguém. A gente não pensa nos indivíduos que estão saindo das suas casas, das suas vidas e indo para esses lugares. Quando a gente vê uma imagem dessa, esse menino, ele poderia ser o filho das pessoas, o irmão das pessoas. Pode colocar de novo. Na verdade, sempre, quando olham para ele, a gente humaniza o sofrimento dessas pessoas. E a única diferença entre esse menino e o menino que a gente convive, o filho de alguém, o irmão de alguém, etc., é o lugar do mundo em que se nasceu. Na verdade, então, a gente passa a entender e se torna mais próximo a nós quando a gente vê uma cena tão chocante como essa. Agora, o que essa foto tem, o que ela revela da política do país? Qual é a relação dessa foto com a política do país? É a questão da instabilidade, tanto política, bélica, que está acontecendo naquela região e demonstra que as pessoas não podem ficar lá. As pessoas que estão lá estão querendo ir embora por uma questão de pura sobrevivência. Os ataques do Estado Islâmico, os rebeldes na Síria, o governo que eles estão tentando depor, demonstra que as pessoas estão precisando sair de lá e esse menino é um desses que estão saindo desses países. Ele demonstra que a instabilidade política traz muitos problemas na vida dos indivíduos, das pessoas específicas e, por isso, eles estão fugindo de lá. E esse foi um caso. Na verdade, a gente vê com certa frequência... Com certa frequência, a gente vê de navios, barcos que afundaram, de imigrantes, muitos morrem, mas essa foi uma foto que chocou realmente. Vamos para o próximo fato histórico que marcou a memória. Esse aqui, 11 de setembro de 2001, vai ficar... Fica na história. Vai ficar na história, né? Sem dúvida. E o que esse fato revela da política também do país? Qual que é a relação? Eu acho que não tem como a gente desvincular esses ataques de 11 de setembro que aconteceram da questão religiosa. Na verdade, porque foi arquitetado por muçulmanos, jihadistas, que têm como um princípio de vida expandir o islã pelo mundo e destruir todos aqueles que não concordam com o estilo de vida preconizado por esses muçulmanos. E os Estados Unidos são a nação que mais personifica tudo aquilo que esses muçulmanos que procuram expandir a sua religião para o mundo inteiro lutam contra. É um país que tem liberdade, é um país cristão, é um país que, por ter liberdade, acaba havendo muita libertinagem também. As questões morais nos Estados Unidos são tratadas com muita tranquilidade, pode-se dizer assim. De forma leviana. De forma leviana, exato. E, por isso, esses muçulmanos que moram em lugares muito distantes procuram destruir essa forma de viver, essa forma de viver dos Estados Unidos que se expandiu pelo mundo todo, não é verdade? Isso para não falar das questões geopolíticas mesmo, das intervenções dos Estados Unidos nesses outros países, nesses países muçulmanos, das guerras que eles causaram, das questões políticas nas quais eles interviram e não deveriam ter intervindo. Mas, se a gente for entrar nesse ponto, vai... Vai ser todo além dos fatos, né? Então, vamos para o próximo fato histórico também, citado por nossos internautas, foi o impeachment de 92 aí envolvendo os caras pintadas, né? O que espírito de coletividade foi esse, João, que moveu aqueles jovens e a população a apoiarem o impeachment naquele período? Uma coisa que já é conhecida, que todos sabem, é que a corrupção no Brasil é uma coisa que existe desde sempre. Desde que o Brasil foi descoberto, ou talvez até antes, quem sabe, a corrupção existe e por isso não é uma coisa de agora. O que aconteceu em 92 e o que está acontecendo agora também é que aconteceu uma comoção muito grande das bases, das pessoas, dos indivíduos, das pessoas que vivem no seu dia a dia e passaram a se envolver muito mais com a política por diversos motivos, certo? A corrupção é um desses motivos, mas não é o único, porque, como eu já disse, ela aconteceu durante toda a história do país. A trajetória é humana também, né? Nessa época e também hoje, a gente consegue perceber um apelo midiático muito forte. Quando os grandes veículos de mídia passam a apoiar um determinado caminho para a política, é muito difícil o país, as pessoas não seguirem nesse caminho. Então, o que aconteceu nessa época, dos caras pintadas, do impeachment do Collor, etc., foi que a mídia ficou completamente contra o Collor, completamente contra ele. Não estou dizendo que ele não fez coisas erradas, ele fez. Mas o que diferencia a corrupção que ele cometeu, os atos que atentavam contra a Constituição que ele cometeu, dos que aconteceram antes, foi que havia liberdade para as pessoas se manifestarem, o que não acontecia na época da ditadura, e que as pessoas ficaram sabendo do que estava acontecendo pelos veículos de mídia, e a mídia também tomou uma posição contra ele. E, por esse motivo, conseguiu inflamar muito todas as pessoas, os estudantes, etc., para irem tentar depor o presidente. Agora, temos um fato. Eu quero saber o seguinte. João, o que é que você estava fazendo no último domingo, à noite? Eu deveria estar estudando, mas, desde as 14 horas, eu fiquei grudado na TV assistindo a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Acho que todos os brasileiros, na verdade, o mundo estava voltado para essa votação. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo na frente da TV quanto no domingo. Eu também, no domingo. Vamos ver aqui, nós temos aqui duas fotos, o Brasil realmente parou para assistir a votação do impeachment. Temos também uma outra cena, que foi bem emblemática, que vários telões foram espalhados, também pelas cidades, as pessoas se juntaram para assistir. Tinha um clima até de... parecia Copa do Mundo, né? Depois o pessoal saiu fazendo um buzinaço e tal. Olha aí, o pessoal... acho que é a Avenida Paulista, né? Acho que é a Avenida Paulista, sim. O pessoal reunido aí, assistindo a votação do impeachment. Agora, João, domingo você estava... Estava assistindo, assistindo a votação. Nós fomos às ruas também, saber o que a população estava fazendo no domingo, neste último domingo. Será que as pessoas estavam ligadas também na votação, acompanhando cada... cada minuto? Vamos ver? Vamos às ruas, olha só. O que você fez domingo à noite? Assisti a transmissão do impeachment. Ah, fiquei em frente à televisão, torcendo para a votação, né? Bom, ontem foi o dia inteiro impeachment, né? Ontem à noite eu fiquei assistindo a eleição lá no impeachment. Na sua vida, assim, que evento histórico do Brasil ou do mundo mais marcou para você? Para mim foi o primeiro impeachment, que eu participei das manifestações do Collor, né? 92. Ah, eu acho que foi o 11 de setembro lá, né? Das torres lá, acho que marcou bastante. Ah, acredito que é essa política mesmo. É o que marcou, o que está acontecendo agora. Minha abolição da escravatura. Agora, é, foi um fato marcante também. Verdade. Agora, ver a população mobilizada dessa forma, João, a gente consegue ver que um fato como esse pode trazer dias melhores também? Uma mobilização como essa pode trazer dias melhores para o país? Luciana, essa é uma pergunta difícil de dizer, pelo seguinte. Quando a gente vê a política acontecendo em Brasília, lá muito distante, aqueles homens engravatados, homens e mulheres, etc., parece uma coisa muito longe do nosso dia a dia. O que vem acontecendo no Brasil nos últimos meses, nos últimos poucos anos, é que a política passou a se tornar um assunto cotidiano e recorrente na vida de todos. E, por esse motivo, por se ter se tornado algo recorrente na vida de todos, ela se transformou parecido com discussões de futebol, discussões de religião, que são assuntos em que as pessoas acabam se exaltando muito, deixando a racionalidade de lado e pensando como um torcedor sem considerar friamente as coisas que estão acontecendo. E as pessoas estão brigando, você não discute a fim de construir uma ideia, mas as pessoas estão literalmente tomando partido e se ofendendo. Isso está sendo muito comum nas redes sociais, inclusive. Isso é algo muito triste. Tem gente deixando de ser amigo do outro porque não está aguentando a forma que... A agressão do amigo. É mesmo. É mesmo. Nos últimos dias, eu tive algumas discussões até muito boas com pessoas que têm um posicionamento completamente contrário ao meu. E o que havia em comum nessas discussões era que nenhuma das duas partes considerava que a outra era menos inteligente do que a outra e nem desonesta. Então, a partir do momento que você pressupõe que com quem você está conversando é uma pessoa inteligente e não é uma pessoa mau caráter que está defendendo o que ela defende por convicção e não por interesse pessoal ou outros motivos, você consegue ter uma boa conversa. O grande problema de quando as pessoas começam a brigar por causa de política é que deixa de ser uma coisa no campo das ideias e passa a ser uma coisa pessoal. Quem defende uma coisa diferente da minha é corrupto ou defende a corrupção. Quem defende uma coisa diferente da minha é fascista e é a favor da ditadura militar, por exemplo. Então, quando você começa a conversar com uma pessoa e já começa a pressupor que ela tem interesses errados e propriamente ruins, você não vai ouvir o que ela tem a dizer e, consequentemente, não vai conseguir ter uma conversa saudável com ela. A gente começa a retroceder. Exatamente. Temos uma pergunta do Luiz. Luiz tem uma dúvida. Luiz, qual é a sua dúvida? Oi, Luciana. Meu nome é Luiz. A crise política atual que estamos passando pode desmotivar a população no cumprimento dos seus deveres? O cidadão pode dizer, não, já que o político é corrupto, então não tem solução mesmo no meu dia a dia, vou ignorar leis. Engraçado que o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Quanto mais a crise política avança, mais a gente está vendo a participação das pessoas. De maneira racional ou não, está havendo uma participação popular muito forte. A gente vê nas manifestações, tanto pró quanto contra o governo. Na verdade, eu acho que estimular o cidadão a não cumprir os seus deveres acontece muito com a impunidade. A gente está vendo agora o contrário. A gente está começando a ver os corruptos sendo efetivamente condenados. Na verdade, sim. Aos poucos, existem muitos que estão se mantendo impunes, mas a gente está vendo as condenações acontecerem. E eu acho que isso traz até um senso cívico maior para as pessoas, de quererem cumprir os seus deveres em vez de viverem uma vida mais apática com relação à política. A Mariana também tem uma pergunta. Mariana, qual é a sua dúvida? Oi, Luciana. Meu nome é Mariana e eu queria saber, na sua opinião, como é que a gente acredita que dias melhores virão para o nosso país? A minha opinião, vou jogar para o João, claro, João. Então, dias melhores virão? Eu sou otimista. Até acho que ontem eu escrevi um texto no Facebook falando a respeito disso, que eu creio que é possível dias melhores não tanto com relação a, como eu já disse, a política lá em cima. A política em Brasília, a política que acontece distante das pessoas. Porque o que acontece lá é um reflexo do que acontece aqui. O que acontece lá é um reflexo dos nossos votos, das nossas conversas, das nossas discussões entre pessoas comuns, entre eu, entre você, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares. Se as pessoas continuarem encarando a política, como futebol, por exemplo, em que você não tem a menor chance de torcer pelo lado contrário e nem de ouvir o que ele tem a dizer, você simplesmente quer que o seu time vença a despeito dele estar certo ou errado, dificilmente nós teremos dias melhores no Brasil. Mas, por outro lado, se as pessoas passarem a enxergar a política como ela realmente é, que é um aspecto necessário da vida de todos nós, um aspecto importante, mas que não pode, de maneira nenhuma, acabar em amizades, a relações familiares serem destruídas por causa disso. E quando as pessoas começarem a ter mais empatia com o outro, olhando para o outro e vendo que lá não tem uma pessoa desonesta, mas uma pessoa que, da mesma forma como eu, tem um posicionamento e que deseja o melhor para o seu país, bem ou mal deseja o melhor para o seu país, eu creio que é possível que nós tenhamos otimismo com relação ao futuro. Porque, dessa forma, as pessoas vão dialogar, vão aprender mais com o que os outros pensam e vão, consequentemente, votar melhor. Votando melhor, a gente melhora os nossos políticos e, melhorando os nossos políticos, a gente acaba melhorando o nosso país também. Muito bom. Quero agradecer a participação do João Albuquerque aqui com a gente, advogado. João, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço para a sua família que está aqui acompanhando também. Volte mais vezes ao Além dos Fatos, viu? Só chamar e estaria aqui. Agora, o Pastor Gilson vai falar hoje sobre um grande evento, um grande fato que vai marcar, com certeza, a sua vida e ele já está aqui. Pastor Gilson, boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Graças a Deus. E com você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O João fala bem, né? Bem articulado. Bem, eu fiquei assim, encantado. Eu percebi, inclusive, muita sensatez, muito equilíbrio. Equilíbrio. Tão jovem, mas tão inteligente. Que bom. Deus seja louvado. Amém, amém. Pastor, eu quero saber qual foi o fato que marcou a sua vida, assim, qual foi o evento que ficou gravado na sua memória, fala, não, esse aqui repercutiu bastante e vou levar para sempre. O Lu, o 11 de setembro, sem dúvida, foi um fato muito marcante, né? Mas um um pouco mais recente, eu imagino que aí é uns 5 ou 6 anos, você certamente se lembra quando alguns mineiros ficaram soterrados em uma mina lá no deserto do Atacama, no Chile, e foram resgatados de uma forma assim extraordinária, construíram uma cápsula para resgatá-los. Aquela situação toda que durou vários dias, aquela situação toda que durou vários dias, aquilo me fez pensar muito, me marcou muito. Certo, agora vamos mandar abraços? Vamos. Quem está em casa, está ansioso para receber abraços do Pastor Gilson. Tem aqui, olha, abraços para o Raíldo Oliveira de Messejana, não é assim? Messejana, Ceará. Para Letícia Rocha de Vitória da Conquista, Bahia, para Ana Maria de Manaus, Amazonas, para Ivanete Morástica de São Paulo, capital, Raimundo Oliveira de Presidente Vargas, Maranhão, e também Paulo Santos de Belém do Pará, e ainda Elisângela Pereira de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Pode mandar abraço para a mãe e para o pai? Pode, claro. Eles estão me cobrando, Pastor Gilson, um abraço para os meus pais que estão assistindo, mas tem outros abraços também. Eles merecem. Merecem, né, Pastor? Um abraço para a Hortência também do Recife, um abraço, Hortência, para você, para o João Paulo também do Ceará, não fala qual é a cidade, um abraço para você, João, e um abraço para a Maria Paula de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lu, tem mais aqui, Lu. Tem mais? Irmã Maria José e todas as recepcionistas da Igreja Adventista de Botafogo, Rio de Janeiro. Esse pessoal trabalha, viu, Pastor? Sim, abraço para a irmã Zenaide e seu João, eles são de Santa Catarina, não sei qual a cidade, mas falaram hoje com a Ana Lima por telefone e disseram que gostam muito do Além dos Fatos. Abraço, abraço, Dona Zenaide e seu João de Santa Catarina, abraço também para a Igreja Central de Jacareí, São Paulo, abraço para o Martinho, Gilcélia e Lara, que foi batizada no último sábado, eles são de Taboão da Serra, São Paulo. E abraço para a Igreja Adventista de Monte Carmelo, Guarulhos, São Paulo. Lu, temos nossa revista também, né? A gente não pode se esquecer de lhe oferecer sempre esse presente, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não pediu essa revista, solicite, entre no blog do nosso programa e nós vamos lhe enviar gratuitamente. É um estudo bíblico maravilhoso, com certeza você vai gostar muito. É só acessar novotempo.com, barra Além dos Fatos, do lado esquerdo, você preenche um formulário e vai chegar na sua casa de presente, não é isso, pastor? Sem dúvida. Presente da TV Novo Tempo do Além dos Fatos. De grátis. 0800. E agora tem música, pastor, vamos chamar Melissa Barcelos para você. Entrego a minha vida, Senhor, aos Teus pés E venho pedir humildemente por meus irmãos Saúde, planos, bens, eu consagro a Ti Que eu ore como Cristo orou Receba os Teus dons pela fé E perceba que isto é um milagre É um milagre, Senhor Me ajuda a crer e ver os Teus milagres É um milagre É um milagre de amor Eu quero receber Teus milagres, Senhor Derrama Teu Espírito sobre a nação Que com o coração quebrantado Te busca em oração Há muito o que fazer e viver pela fé Que o sobrenatural aconteça Vejamos Tua glória e poder Nesta geração É um milagre É um milagre É um milagre, Senhor Me ajuda a crer e ver os Teus milagres É um milagre É um milagre de amor Eu quero receber Teus milagres Senhor Sou povo que se chama pelo meu santo nome Confere-se, humilhar Confere-se, humilhar e orar Sou povo que se chama pelo meu santo nome Se desviar dos Teus milagres Se desviar dos Teus maus caminhos E me procurar o milagre Eu farei Eu o sararei É um milagre O milagre, Senhor Me ajuda a crer e ver os Teus milagres É um milagre É um milagre, sim É um milagre de amor Eu quero receber Teus milagres Senhor Cumpra, ó Deus, a Tua promessa Que se cumpra hoje a Tua promessa Quero receber Teu Espírito em mim Em mim Em mim Glórias e louvores Aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus E eu lhe agradeço, é claro, pelo carinho de sua audiência Porque você está conosco Muito boa noite para você que está assistindo nessa terça-feira à noite O nosso ao vivo E bom dia para você que está assistindo a reprise de quarta de manhã Ou de quinta de manhã É por isso que eu gosto de dizer Seja de noite ou de dia Muito obrigado por sua companhia E agora nós vamos orar juntos Antes de abrirmos a Santa Bíblia Pai querido Como sempre fazemos aqui, Senhor Antes de abrirmos Tua palavra Nós rogamos a unção do Teu Espírito Para que nós entendamos a mensagem que tens para nós Oramos assim com gratidão e na certeza da bênção Em nome de Jesus Amém Sem dúvida o Brasil parou no último domingo Para assistir a votação do impeachment lá em Brasília Algo que me impressiona muito ao pensar nessas coisas Veja O mesmo evento Produzindo reações tão diferentes Na segunda-feira Ou não sei se no próprio domingo à noite Acho que na segunda-feira Eu vi uma reportagem E nessa reportagem uma senhora chorava E era fácil perceber que ela estava chorando com toda sinceridade Mas lágrimas de alegria Porque considerou o resultado da votação como justo Próprio, necessário Mas nessa mesma reportagem Uma outra mulher chorava E também demonstrava chorar com sinceridade Mas seu choro era de tristeza Porque ela considerou o resultado lá em Brasília Totalmente injusto Indevido Desnecessário O mesmo evento e reações diferentes Eu me lembro do 11 de setembro De 2001 É um evento tão triste, não é? Triste para uns, mas alegre para outros Por estranho que isso possa parecer Enquanto a maior parte da humanidade Chocada, assustada e triste Assistia aquelas cenas de horror Eu vi uma reportagem feita em alguns países Da África e da Ásia Países onde prevalece o islamismo E muitos muçulmanos radicais Estavam comemorando Estavam demonstrando felicidade Pelas atrocidades feitas lá nos Estados Unidos O mesmo evento Provocando reações diferentes Estou pensando num outro evento Que também Dividiu a opinião das pessoas Este evento ocorreu há cerca de 2 mil anos E parou uma cidade A cidade, a antiga cidade de Jerusalém Parou para contemplar este evento Eu estou me referindo ao momento Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado Foi torturado Foi assassinado A cidade de Jerusalém parou Todos contemplavam o mesmo evento Porém a reação Reações diferentes ocorreram Se você tem aí a sua Bíblia E quiser acompanhar a leitura Estou indo ao Evangelho escrito por Lucas Evangelho de Lucas capítulo 23 Leio agora os versos 35 a 37 Está escrito assim O povo estava ali e a tudo observava Também as autoridades zombavam e diziam Salvou os outros a si mesmo Se salve-se é de fato o Cristo de Deus O escolhido Igualmente os soldados o escarneciam E aproximando-se Trouxeram-lhe vinagre dizendo Se tu és o rei dos judeus Salva-te a ti mesmo As autoridades religiosas Notando o sofrimento de Cristo na cruz Zombavam dele Porque para aquelas pessoas a morte de Cristo Devia ser celebrada A morte de Cristo trazia para elas alegria Para elas Nelas havia um sentimento de vitória Por conseguirem matar Jesus E a Bíblia diz que soldados também escarneciam dele Mas nem todos se alegraram naquele dia Eu leio agora verso 48 Lucas 23, 48 diz assim E todas as multidões reunidas para este espetáculo Vendo o que havia acontecido Retiraram-se a lamentar Batendo nos peitos Oh, muitas pessoas naquele dia também Quando contemplaram aquela cena Elas lamentaram profundamente Quando o texto diz que eles bateram no peito Era um sinal de tristeza De lamento profundo dos judeus Para eles Aquele sacrifício Aquela morte de Jesus Era totalmente indevida Inapropriada Injusta Não deveriam de maneira nenhuma crucificá-lo O mesmo evento Provocando reações diferentes Mas eu estou agora Olhando para o futuro E pensando não em algo que aconteceu Porém acontecerá E tem também Jesus Como personagem central deste evento Só que um detalhe Este evento não vai parar uma cidade Não vai parar um país simplesmente Este evento vai parar o mundo Este evento vai parar o universo Este será o maior acontecimento da história E todos aqueles que são estudiosos da Bíblia Especialmente procuram compreender as profecias bíblicas E que estão acompanhando também A própria história da humanidade Todos estes Estão em comum acordo Crendo Que este evento Ocorrerá no futuro próximo Ora vem Senhor Jesus É claro que eu estou me referindo A segunda vinda de Cristo Em glória e majestade Este é o evento Mais citado em toda a Bíblia Desde o Gênesis Ao Apocalipse Há cerca de 2.500 Referências bíblicas A segunda vinda de Cristo E assim como em sua primeira vinda Jesus provocou reações diferentes De igual maneira Diz a Bíblia Ocorrerá quando Cristo se manifestar Pela segunda vez Eu vou abrir a minha Bíblia agora Aqui no Profeta Malaquias Profeta Malaquias É o último escritor Do Novo Testamento Na ordem que os livros São aqui colocados Malaquias capítulo 4 Verso 1 Está escrito Pois eis que vem o dia E arde como fornalha Todos os soberbos E todos os que cometem perversidade Serão como restolho O dia vem E os abrazará Diz o Senhor dos Exércitos De sorte que não lhes deixará Nem raiz Nem ramo O Profeta aqui está se referindo Quando diz O dia vem Ele está se referindo Ao grande dia de Deus Ao dia do Senhor Que é sem dúvida A segunda vinda de Cristo Em glória e majestade E o Profeta diz Que todos os soberbos Todos os que praticam perversidade Eles serão como restolho O Senhor vai abrazá-los E aí diz o texto E o Senhor não deixará Nem raiz E nem ramo O dia da segunda vinda de Cristo Para todos os soberbos Os orgulhosos Aqueles que desprezaram A graça de Deus Para todos os perversos Para aqueles que praticaram o mal Que optaram por caminhos Contrários à orientação do Senhor Esse dia será para eles Um dia de lamento De tristeza De dor De muita angústia Apocalipse agora O último livro da Bíblia O último livro do Novo Testamento Eu vou com você Para Apocalipse Capítulo 6 Leia os versos De 15 a 17 Está escrito assim Os reis da terra Os grandes Os comandantes Os ricos Os poderosos E todo escravo E todo livre Se esconderam Nas cavernas E nos penhascos Dos montes E disseram Aos montes E aos rochedos Caí sobre nós E escondei-nos Da face daquele Que se assenta no trono E da ira do cordeiro Porque chegou O grande dia Da ira deles E quem é que pode Suster-se? A Bíblia continua Falando aqui Daqueles que rejeitam A graça de Deus Que rejeitam Os caminhos do Senhor Quando Cristo Se manifestar Em glória e majestade Então entre eles Haverá lamento Haverá tristeza Um profundo Sentimento de derrota Eles sentirão medo Eles Estarão desesperados Porque sabem Que chegou O fim deles Ou é assim Que a Bíblia diz O mesmo evento Segundo a vinda De Cristo Trazendo para uns Uma profunda Tristeza e desespero Mas louvado Seja o Senhor Porque haverá também Alegria nesse dia E agora eu quero Convidar você Para a gente voltar Ao último livro Do Antigo Testamento Profeta Malaquias Capítulo 4 Verso 2 Olha o que está escrito Mas para vós outros Que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação Nas suas asas Saireis E saltareis Como bezerros Soltos Da estrebaria Eu gosto Dessas palavras O profeta Malaquias Diz Olha mas para aqueles Que temem o nome Do Senhor Para aqueles Que amam o Senhor Para aqueles Que andam nos caminhos Do Senhor Então nascerá O sol da justiça Trazendo salvação Nas suas asas O sol da justiça O sol da justiça Não é outro Senão o nosso Senhor Jesus Cristo Aqui o profeta Está outra vez Fazendo referência Ao grande dia De Deus Jesus é o sol Jesus é a luz A luz que vem Para dissipar As trevas A luz que vem Para corrigir As injustiças Por isso que ele É o sol da justiça E o texto diz Ele vem trazendo Salvação Nas suas asas Não sei se você Já reparou Essas últimas palavras Do verso 2 Quando diz assim Saireis e saltareis Como bezerros Soltos da estrebaria Hoje eu estava Meditando a respeito disso E procurei Alguns comentaristas Bíblicos Sobre Para ver o que eles Diriam a respeito Dessa última frase E alguns dizem assim A gente não sabe bem O que ele quer dizer O que ele quis dizer Mas eu tenho Uma leve noção Eu não sei se você Já viu um bezerrinho Lá bem novinho Quando ele tem a oportunidade De pela primeira vez Sair do curral E ele então Começa a pular Ainda nem sabe Pular direito Mas ele sai pulando Ele sai saltitando Ele sai todo feliz São pulos de alegria Como se o bezerrinho Estivesse comemorando A liberdade Como se estivesse Comemorando a vida Eu penso que é isso Que o profeta quis dizer A alegria daqueles Que aguardam o Senhor Que andam nos caminhos Do Senhor Será tão grande Que nós sairemos Saltando nesse dia Comemorando a liberdade Comemorando a vida E vamos outra vez Apocalipse Agora vamos Ao livro de Apocalipse No seu último capítulo Na verdade Esse é o último capítulo Da própria Bíblia Apocalipse capítulo 22 Leio primeiramente O verso 7 Diz assim Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele Que guarda as palavras Da profecia Deste livro O Senhor Jesus Pediu para que João Registrasse essas palavras E o Senhor diz Eis que venho Sem demora E feliz aquele Bem-aventurado Significa feliz Feliz aquele Que guarda As palavras Da profecia Deste livro Feliz aquele Que crê Nessas palavras Feliz aquele Que segue Essas palavras Feliz aquele Que obedece Essas palavras Eis que venho Sem demora O dia da segunda Vinda de Cristo Será um dia De profunda alegria Um dia De comemoração Um dia De vitória Para aqueles Que confiam No Senhor Por isso Que o Senhor Diz que são Bem-aventurados E são felizes Ainda que Capítulo 22 De Apocalipse Agora verso 12 Diz assim Eis que venho Sem demora E comigo está O galardão Que tenho Para retribuir A cada um Segundo as suas obras Outra vez O Senhor repete Eis que venho Sem demora O Senhor está Querendo deixar claro Para você e para mim De que ele De fato virá A gente não sabe Quando ele virá Cremos como já disse Com base no estudo Das profecias bíblicas E acompanhando a história Que ele virá Num futuro próximo Mas não importa Tanto o dia Quando ele virá O importante É que ele virá Por isso Que o Senhor Diz Eis que venho Sem demora E comigo está O galardão Que eu tenho Para dar a cada um Segundo as suas obras Há uma recompensa Para todos aqueles Que amam o Senhor Para todos aqueles Que andam Nos caminhos do Senhor E creem Na palavra do Senhor Quer ver mais uma Aqui em Apocalipse Agora verso 20 Apocalipse 22 20 Aquele que dá testemunho Destas coisas Diz Certamente venho Sem demora Amém Vem Senhor Jesus O Senhor Outra vez diz Certamente venho Sem demora Pela terceira vez O Senhor Diz para João Escrever E João Pela terceira vez Escreve A palavra do Senhor Quando ele diz Certamente venho Sem demora Mas eu acho interessante O comentário Que agora João faz Em relação a tudo Que ele ouviu De Deus Depois de Jesus Ter lhe dito Por três vezes Eis que venho Sem demora João diz assim Amém Vem Senhor Jesus A palavra maranata A palavra maranata Possível que você A conheça É em realidade Uma palavra De origem Aramaica E essa expressão Maranata Ela quer dizer Exatamente Vem Nosso Senhor Ou Nosso Senhor Está vindo Os cristãos Do primeiro século Eles gostavam De se cumprimentarem De se saudarem Com esta palavra Com esta expressão Maranata Vem Nosso Senhor Ou Nosso Senhor Está vindo Esta é a bendita esperança Dos filhos de Deus É por isso que eu lhe disse A cerca de 2.500 referências bíblicas Quanto a segunda vinda de Jesus Este é o assunto mais comentado Em toda a Bíblia E outro ponto importante Todos os cristãos De De todos os séculos Por toda a era cristã E de todas as denominações religiosas cristãs Todos os cristãos Eles creram E continuam crendo Na segunda vinda de Jesus Mas eu quero fazer uma Uma advertência para você Que julgo ser muito importante Existem alguns ensinos No meio cristão Equivocados Antibíblicos Que tem tirado um pouco o brilho Da segunda vinda de Jesus E talvez por isso Em algumas igrejas A gente já não ouve mais O anúncio Feliz Vibrante Cheio de expectativa De que Jesus voltará De que Jesus está voltando Ou este é um assunto muito sério Repito para você Existem alguns ensinamentos Que são antibíblicos Que são equivocados E que eles têm penetrado No meio cristão E têm tirado o brilho Deste acontecimento Extraordinário Que é a segunda vinda de Jesus Eu menciono para você Três desses ensinos equivocados Primeiro A chamada teologia da prosperidade Lamentavelmente Algumas pessoas têm passado A ideia de que Quando a gente se torna cristão Nossa vida vira um mar de rosas A gente é tão abençoado por Deus E a gente prospera Em todos os aspectos E a vida fica muito fácil A vida fica muito tranquila Para todo mundo Que é fiel a Deus Especialmente se você É fiel na devolução de dismos Na doação de ofertas Então a sua vida Vira um mar de rosas Você prospera Em todos os sentidos É a chamada teologia da prosperidade Ou o evangelho da prosperidade Cuidado Não é bem assim Que a palavra de Deus ensina Para alguns cristãos Essa ideia De que vão prosperar E vão estabelecer Um reino feliz Neste mundo Fica tão Impressionante Na mente Na cabeça deles Que até parece Que não há mais necessidade De Jesus voltar Se a gente já está no paraíso Se a gente já está tão bem Um outro ensino perigoso É a ideia de que O homem Imediatamente após a morte Já recebe sua recompensa Se é fiel a Deus Se anda nos caminhos do Senhor Assim que morre Já vai para o paraíso E já começa a gozar As delícias do paraíso Na presença do Senhor Enquanto que aqueles Que não são fiéis a Deus Que desprezam os caminhos do Senhor Assim que morrem Eles vão para um lugar De tormento De sofrimento Chamado inferno O tormento eterno Ora Se alguém morre Seja justo Ou seja ímpio E imediatamente a morte Já recebe a sua recompensa Seja no paraíso Seja no inferno Qual o sentido E qual a necessidade Da segunda vinda De Jesus Este é um outro Ensino perigoso Este é um outro Ensino equivocado E eu menciono um terceiro Chamado Arrebatamento secreto A ideia de que A segunda vinda de Cristo Será secreta Será invisível Jesus vem Porém ninguém vê E de forma secreta Ele arrebata Ele toma e leva A sua igreja Para estar na sua presença Então aqueles Que defendem Essa doutrina Do chamado Arrebatamento secreto Eles dizem que A segunda vinda de Cristo Será assim De forma invisível De forma secreta Ele leva a igreja O mundo passa aqui Sete anos de sofrimento De tribulação Aí depois sim De forma gloriosa Jesus retorna à terra Oh mas esse ensinamento E claro que eu estou Dizendo tudo isso Com carinho e com respeito Porque eu sei Que há pessoas Que com sinceridade Crem nessas coisas Mas eu preciso lhe dizer Que esses ensinamentos Não estão corretos A luz de um estudo Um pouco mais profundo Das escrituras Eles não se sustentam E você me dirá assim Pastor então Como Jesus voltará Ah eu lhe digo Eu lhe digo Com alegria No meu coração Porque eu tenho Plena convicção disso Porque quando estudo As escrituras Eu não tenho Nenhuma dúvida A respeito Jesus voltará De forma visível De forma gloriosa Majestosa A segunda vinda De Cristo Será literal Será pessoal Será real É assim Que a Bíblia ensina Eu cito Para você agora Por exemplo Mateus capítulo 24 Verso 27 Foi o Senhor Quem diz Porque assim como O relâmpago Sai do oriente E se mostra Até o ocidente Assim também Será a vinda Do filho do homem Jesus diz Assim como o relâmpago Sai e se mostra De um lado Para o outro Assim também Será a vinda Do filho do homem Filho do homem É uma expressão Que Jesus gostava De usar Referindo-se a si mesmo Para se identificar Com a humanidade Demonstrando também Sua humildade A segunda vinda De Cristo Será plenamente Visível Eu cito Para você agora Apocalipse capítulo 1 Verso 7 Lá o Senhor Diz assim Eis que vem com as nuvens E todo olho O verá Você quer uma outra Referência bíblica Atos capítulo 1 Verso 11 Nosso Senhor Jesus Cristo Havia acabado De voltar para o céu Os seus discípulos Estavam olhando Para as alturas Vendo Cristo Ser elevado Vendo Cristo Voltar para o Pai Então lá está escrito Atos capítulo 1 Verso 11 Que dois anjos Se colocaram Ao lado dos discípulos E eles disseram assim Homens da Galileia Por que vocês estão Olhando para as alturas Esse mesmo Que dentre vós Foi elevado As alturas Foi elevado aos céus Virá Do modo Como vocês o viram subir Do mesmo jeito Que ele subiu Disseram os anjos Ele também vai descer Do mesmo jeito Que vocês o viram partir Vocês o verão Retornar Ou a segunda vinda De Cristo Será visível Será gloriosa Majestosa A segunda vinda De Cristo Também será audível Porque está escrito Que haverá Som de trombetas Porque todos os anjos Virão com o Senhor Neste momento glorioso De sua segunda vinda E você me dirá Mas pastor E o arrebatamento Da igreja Não vai haver arrebatamento? Oh vai sim Vai haver um grande Arrebatamento Leia Primeira carta de Paulo Aos Coríntios Capítulo 15 Primeira carta de Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo 4 Haverá o arrebatamento Da igreja sim Mas esse arrebatamento Será visível E será grandioso Creia na palavra Do Senhor Você percebe O mesmo evento Provocando reações Diferentes Enquanto uns Entrarão em desespero Outros se alegrarão De que lado Você estará No momento Quando Cristo retornar Que o Senhor Pelo Espírito Abençoe a sua vida E lhe faça crer Na palavra do Senhor Porque ele virá E aqueles que amam O Senhor Já estão sentindo Saudade dele Estão clamando Pela sua vinda E acredite Ele virá Porque ele é fiel Ele cumpre Sua palavra A gente vai ouvir Agora a Melissa Cantando Ouça a música E eu já volto Com você Deus, agora eu sinto Vontade de te ver Não apenas conversar Mas olhar no teu olhar Deus, as coisas Por aqui Estão difíceis Pra mim Desde que eu decidi Me entregar E te servir Não posso mais fingir Tudo está igual As coisas do teu livro São as que passam No jornal Te peço Te peço Volta Volta logo Meu Senhor Não aguento Essa saudade Me causando Tanta dor Te peço Volta Há um povo A te esperar Vem secar As nossas lágrimas E a dor Enfim Sará Te peço Volta Deus Agora entendo A saudade Que eu ouvi Não podia sentir Falta De algo Que eu nunca A viver Deus Há tanta coisa Que eu preciso Aprender E hoje Tudo O que eu desejo É fazer O teu Querer Não posso Mais Ver o teu Nome Escurecendo E o homem Cada dia Mais Do Criador Se esquecendo Te peço Volta Volta Logo Meu Senhor Não aguento Essa saudade Me causando Tanta dor Te peço Volta Há um povo A te esperar Vem secar As nossas lágrimas E a dor Enfim Sará Te peço Volta Pra que o mal Então se cale Pra que o amor De novo fale Pra que a tua cruz Não seja em vão Mais que um pedido A Deus É minha oração Volta Volta logo Meu Senhor Não aguento Essa saudade Me causando Tanta dor Te peço Volta Há um povo A te esperar Vem secar As nossas lágrimas E a dor Enfim Sará Te peço Volta Te peço Volta Volta Sim Porque ele é fiel Sua palavra é verdadeira Ele disse que voltará e voltará para buscar os seus filhos Eu gosto muito de um conselho de João O discípulo amado Que está aqui na sua primeira carta Capítulo 2 Verso 28 Ele diz assim Filhinhos Agora pois Permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E dele não nos afastemos Envergonhados na sua vinda Filhinhos Agora pois Agora que vocês sabem que ele veio E de que ele voltará Agora que vocês sabem que ele quer lhes dar a salvação Filhinhos Diz De João Agora pois Permanecei nele Para que quando ele se manifestar Ou seja Quando ele voltar outra vez Nós tenhamos confiança E dele não nos afastemos Envergonhados na sua vinda Porque quando ele se manifestar Uns terão confiança Uns se alegrarão Mas outros se desesperarão Outros se sentirão envergonhados na sua vinda De que lado você vai estar Em que grupo você estará Tudo depende Da sua decisão hoje Das suas escolhas Das suas prioridades Neste momento Nestes dias Oh que Deus lhe abençoe Que o dia da segunda vinda de Cristo Seja para você um dia de alegria De vitória De comemoração De realização Porque é o sol da justiça que vem Trazendo salvação nas suas asas Deus abençoe a sua vida Permaneça em Cristo Em oração Em estudo das escrituras Em comunhão com o Senhor Não se afaste do Senhor E ele virá para a sua E para a minha salvação Vamos orar Pai querido Eu te louvo Senhor Nesta hora Pelo privilégio Que me dás De compartilhar Tua palavra E por saber Que há milhares e milhares De filhos Teus Espalhados Por esse Brasil E pelo mundo Ouvindo Tua palavra Ó Deus Ó Deus Toca-lhes no coração Senhor E renova nesses Teus filhinhos A certeza de que Tu voltarás E voltarás para a nossa salvação Por isso nós nos entregamos a Ti Ajuda-nos Pai a permanecermos em Ti E não nos afastarmos Nós oramos em nome de Jesus Amém Tenha com você A palavra Que está escrita De que A fé é a certeza De coisas que se esperam E a convicção De fatos Que não se veem Que a mensagem desta noite Tenha alcançado o seu coração Este foi o Além dos Fatos de hoje Uma boa noite Amém Amém